bom dia bom dia lucos por games e aí tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem eu sou eleonor andrade seja bem vindo ao canal então hoje estou trazendo para vocês um top 5 jogos para celular android parecido com o gta se vocês gostam de jogos de mundo aberto que você simula vida real você faz o que você quiser pega carros aviões helicópteros caminhões barcos e coleciona várias roupas e joga online com os amigos e tudo mais então esse vídeo foi feito para vocês então confira aí os cinco melhores jogos de mundo aberto estilo gta para celular android 2024 então não perca tempo e se vocês gostar desse vídeo se inscreva no canal para ajudar a eu crescer aí e animar para trazer sempre vídeo desse tipo para vocês tudo sobre games o mundo do games mobile para você beleza então se inscreva aí e veja essa lista aí e deixa seu comentário o primeiro jogo é gangsta New Orleans é um jogo de mundo aberto que foi lançado em 2017 e está disponível na Play Store aí também para vocês baixar então jogo de ação estilo mafioso em um mundo aberto junte-se a gangs e combata a fantástica série de aventura e aventura em mundo aberto está de volta dessa vez na fascinante Nova Orleans centenas de veículos um arsenal insano ação explosiva e toda a liberdade para explorar uma cidade imensa tudo isso para você se tornar uma lenda do crime gangs do motoqueiros policiais corruptos e até feiticeiros vários voodoo espalhados pelas ruas e escondido num bairro então vamos para o próximo jogo o segundo jogo é med out 2 grande auto race é um jogo aqui que simula mais corrida de carro mas também é um jogo de mundo aberto onde você crie seu personagem e tem um menu aí que você vai ter acesso a gangsters e várias outras coisas então sobre esse jogo sinta a vida de um gangsters carros corridas e máfia na grande cidade louca bem-vindo ao mundo de corrida de ação de med out 2 uma fusão inovadora de role play sandbox ação tira os jogos de corrida e também entada contra o pano de fundo das paisagens viscerais do leste europeu prepare-se para mergulhar em um reino onde até 200 jogadores massivos podem moldar seus destinos forjar alianças participar de batalhas época em jogo de GTA RP e competir em corridas eletrizantes por um vasto mundo aberto cheio de possibilidades infinitas então esse é um jogo muito bom de mundo aberto vamos para o próximo e o terceiro jogo desta lista é grande criminal online rp é um jogo de mundo aberto também onde você faz o que vocês quiser vocês vai colecionar muitos itens aí dentro do jogo com aviões barco helicóptero carro motos e muitas coisas então jogo de ação de mundo aberto criminoso sandbox com rp simulador de vida online grande criminal online é um jogo de ação pvp multijogador sandbox online de mundo aberto com diferentes motos de jogo rp sandbox missões pvp e pve simulador de carro de direção simulador social e outros então junte-se a 30 milhões de outros jogadores de todo mundo pegue seu carro e arma favorita torne-se uma estrela do grande criminoso então vamos para o próximo e o quarto jogo desta lista é vice online mundo aberto é um jogo também de simulação de vida real onde vocês faz tudo dentro do jogo para quem jogou gta para quem joga gangsta vegas no celular vai gostar desse jogo aqui então é sobre este jogo gangsta 3d jogo mm o mundial aberto com toneladas de possibilidades então esse aqui é um mm o galera o visto online oferece uma experiência de jogo de mundo aberto do outro tipo sandbox em que os jogadores podem se dividir com seus amigos sem a pressão de uma competição acirrada explore o play gold de 60 jogadores em uma cidade repleta de uma grande variedade de carros de luxo barcos aeronaves e dezenas de atividades divertidas então para quem não gosta muito de jogo de batalha real que você morre fácil ali uma competição acirrada então esse é um jogo é especial para vocês beleza vamos para o próximo e o quinto e último jogo desta lista é o ansteite simulador de vida real é um jogo também de mundo aberto aí que vocês faz o que que vocês quiser está disponível na Play Store aí para você baixar no seu Android então simulador de vida real de rp carros corrida e máfia na cidade grande online on state é o primeiro rpg lançado com um mundo aberto e mais de 500 pessoas conectadas no mapa escolha seu caminho um on state tem uma experiência imersiva de interpretação com o on state rp um simulador de vida real ambientado em um mundo aberto enorme participa de corrida de carros emocionantes e competições de gráfico enquanto percorre as ruas dessa cidade dinâmica seja um a na direção e mostre sua velocidade e precisão nas pistas ingresse na polícia aplica a lei e proteja a cidade dos criminosos então para quem gosta de mundo aberto isso também espetacular espero que vocês tenham gostado da lista e até o próximo vídeo